Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo, saudações geográficas também, sejam todos muito bem-vindos e inscritos ou não inscritos no canal Eu sou o professor Renato Fernandes, vocês estão no canal saudações geográficas, um canal dedicado a educação brasileira como um todo E hoje, no vídeo de hoje, eu vou trazer informações importantes, que trata a resolução 4672 de 2021 Sobre, falando sobre carga horária, extensão, extensão de carga horária e atribuição de aulas e de turmas Então, fique por dentro, você que não está familiarizado com essas informações e você que está chegando agora no estado Então, sejam todos muito bem-vindos, ok? Sem mais delongas, bora para o vídeo, bora lá Bom, então aqui estamos na resolução 4672 de 7 de dezembro de 2021 Sempre dentro da descrição, embaixo, depois lá, quem quiser ver a resolução todinha, com calma aí Depois vai lá na descrição, clica lá e pode acessá-la aí, ok? Da organização, capítulo 2, vai tratar aqui, da organização do quadro de escola, da carga horária obrigatória Aí no artigo 7 vai falar aqui, conforme dispõe a lei, a carga horária semanal de trabalho Corresponde um cargo de professor de educação básica, PEB, com jornal de 24 horas, compreende A nossa carga horária semanal é de 24 horas, mas divididos aqui, ó Nessas, nessa divisão aqui, ó 16 horas semanais destinadas à docência, né? É que a gente fica, geralmente, né? Na sala de aula, né? Então, 16 horas aí compreende a docência E oito horas, gente, tá dividido aí, essas oito horas, né? 16 mais 8, dá 24 Então, essas oito horas aí, tá dividido em duas partes aí, ó Muito importante também, né? Quatro horas semanais em local de livre escolha do professor Tá? Ah, a pessoa pode ficar em casa? Pode! A pessoa pode ficar na escola? Pode! Tá? Então, livre escolha do professor, né? E quatro horas semanais na própria unidade de ensino Ou em local definido pela direção da escola, tá? Sendo até duas horas semanais dedicadas a reuniões Então, esse é o famoso módulo, né? Já falei no vídeo anterior aí Então, é o famoso módulo aí, tá? Chamam de módulo, essas quatro horas aí que a gente fica cumprindo lá na escola, lá, tá? Então, 16 horas na sala de aula Quatro horas em casa 99% vai falar que vai ficar em casa, né? Muito mais cômodo, mais prático Só que aí, aí vem, né? Isso aí é assunto pra outro vídeo também O que você faz nessas quatro horas aí em casa, né? A gente faz muito mais do que as quatro horas A gente sabe isso aí Então, vai elaborar atividades, coisas de prova, atividades Então, isso aí é assunto pra outro vídeo, né? Quatro horas aí E quatro horas dedicadas A cumprimento desse módulo aí Tá? Até aí, é tranquilo, né? Fá de entender Bom, aí na sessão 2 aqui, ó Da atribuição de turmas Aulas de funções O que é a atribuição de turma, né? Quem tá entendendo agora aí, né? Você chegou na escola, um exemplo, né? Você chegou na escola Aí você dá aula de matemática, por exemplo Matemática Aí na escola tem lá, né? São dez turmas lá Que tem aula de matemática Geralmente, todas as aulas Todo mundo tem, né? Matemática, né? Então, até no novo Sinemédia agora Então, a matemática tá lá, né? Tem dez turmas na escola Só um exemplo Aí tem lá um professor Só que aquele professor, ele consegue A carga horária dele Só dá pra ele cumprir ali Ele atender, né? Cinco turmas Aí sobrou cinco turmas lá Aí dessas cinco turmas Você, né? No caso aí Pode assumir essas cinco turmas Desde que a sua carga horária Não exceda, né? Essas 24 horas Que aí já vai Vai passar pra um A denominação chama, né? Extensão do cargo horário O que é a extensão do cargo horário? Por exemplo Você chegou lá na escola Você tem O seu Quando você for nomeado Você vai ter lá O seu cargo, né? Quantas aulas são, né? Então, há dezesseis horas Então, são dezesseis aulas Você pegou dezesseis aulas Beleza Então, você tem Seu cargo A gente fala Seu cargo está completo Ah, eu tenho Na minha nomeação Só que eu peguei onze aulas só Então, seu cargo não está completo A gente fala Que o cargo não está completo Quando não completou, né? Essas dezesseis horas aí Dezesseis aulas aí Tá? Pra o pessoal entender O pessoal que está chegando agora aí Essas cinco turmas aí, né? Vamos supor que deu lá Você tem cinco aulas Em cada turma dessas aí Deu lá vinte e cinco aulas Então, ultrapassou, né? Dezesseis horas Dezesseis aulas Suas, né? No caso Então, essas dezesseis aulas aí Você vai pegar E essas aulas restantes aí Que ultrapassaram aí, né? No caso aí Você vai completar elas Como extensão de cargo horário Tá? Só exemplo aqui Bem básico Pra o pessoal entender Tá? Então, você chegou na escola lá Tem lá O meu cargo é de onze aulas Apenas Né? Na escola que você chegou Tem lá Você pegou suas onze aulas Mas tem duas turmas sobrando lá Tá? Essas turmas tem lá Três aulas em cada turma Seis aulas Aí você pode, né? A gente vai falar sobre isso aqui Pegar essas seis aulas Né? De jeito que ninguém queira, né? A gente vai falar dos aspectos aqui Dessa classificação aí Você pode pegar como extensão Que é o horário Então, é isso que vai falar A gente vai tratar aqui agora Tá? As turmas Aulas e funções Serão atribuídas ao servidor Detento e cargo, né? Efetivo De função pública E com inestabilidade Nos termos do artigo 19 E tal, e tal Deventando o processo Ser estaminhado Observando Sucessivamente Então, ó O cargo A titulação A data da última lotação Na unidade de ensino E Os critérios complementares Validados pela SRE Tá? Então, aí trata aqui O ocorrendo, né? Empate Na aplicação dos dispositivos No cargo Desse artigo Será dada a preferência Sucessivamente Ao servidor com Maior tempo de serviço Na unidade de ensino Maior tempo de serviço Na regiça dual De ensino E idade maior Tá? Tá havendo empate aí, né? Vai tratar aí Maior tempo de serviço Na unidade de ensino Que tiver maior tempo Na escola lá Tem preferência Depois Maior tempo Na regiça dual E se empatar ainda Maioridade Idade maior Bom, aí no artigo 12 Eu falo aqui A atribuição de aulas Entre os professores Deve ser feita No limite da carga horária Obrigatória De cada carga Eu falei que cada carga Tem sua carga horária Lá obrigatória, né? Evitando o fracionamento Restrado em ata Observando-se Sucessivamente De novo aqui, ó Então, vamos lá O componente Veicular constante Da titulação Do cargo Outro componente Curricular constante Da titulação Do cargo Outro componente Curricular Para o qual O professor Possui habilitação Específica E formação Especializada Então, o que é isso aqui? Vamos traduzir aqui Para você Que está entrando Na cor do estado E no sábado Componente Curricular constante Da titulação Do cargo Então, você Eu, por exemplo Formei em licenciatura Plena de geografia Então, geografia É o meu componente Curricular Constante Da titulação Do cargo Beleza Outro componente Curricular Constante Da titulação Do cargo Então, se no caso Por exemplo Eu posso Dar aula Por exemplo Geografia Posso dar aula Posso pegar Na área de humanas Está faltando Escola de professor Na área de humanas Sim, você tem A minha titulação Permite que eu possa Dependendo do critério Tem que ver lá Os critérios Eu posso sim Atuar lá Como professor De sociologia Casos extremos Até de história Depende de cada caso E a terceira Outro componente Curricular Por exemplo Se eu fiz Uma especialização Então, é essa Caso 3 Outro componente Curricular Para o qual O professor Possua habilitação Específica E formação Especializada Aí na sessão 4 Aqui vai tratar Que da extensão Da carga horária Professor efetivo Então, é isso aí Que dá Também Muita dúvida Gera muita dúvida Do pessoal Então, o artigo 21 Vai falar aqui A carga horária Semanal Professor de trabalho Professor de educação básica Efetivo Região de aulas Poderá ser acrescida Poderá ser acrescida De até 16 horas Aulas Então, se você tem 16 Pode ser acrescida Mais 16 32 Para ministrar Companhia dificuldade Para o qual Seja habilitado Na unidade de ensino Onde está Exercício Devendo todo o processo Ser acrescido em ata Então, vai falar aqui A extensão Do cargo horário No ano letivo Será A extensão Do cargo horário No ano letivo Será 1 Obrigatória No caso Para a pessoa Com jornada Semanal Inferior 24 horas Semanais Até esse limite Desde que Vamos lá Desde que As aulas destinadas Ao atendimento De demanda Na unidade de ensino Sejam em cargo Vago E no mesmo conteúdo De articulação Do cargo Do professor E O professor Seja habilitado Do conteúdo De cargo Que é titular 2 Opcional Então, é Obrigatório Nesses A e B Agora, opcional Aqui A Aulas destinadas Ao atendimento Demanda Da unidade de ensino Em conteúdo Diferente Da titulação Do cargo Professor Então, é opcional Ele pega ou não É obrigatório No caso Se for no mesmo conteúdo Se ele tiver lá Um jornal inferior A 24 horas Semanais Então, é obrigatório Ele pegar Agora, se tiver Em outro conteúdo É opcional Aulas em caráter De substituição Ou E sei lá Professor que cumpre Jornal semanal De 24 horas Já cumpriu 24 horas No seu cargo Então, é opcional Ele pegar 3 Permitida Em caráter Excepcional Ao professor Não habilitado No componente Circular Nas aulas Disponíveis Para extensão Desde que Então, é permitida Em caráter Excepcional Desde que Não haja Na localidade Professor habilitado Para assumir as aulas Ainda que cumpre Convocado Então, foi lá Deixou lá Para a convocação Não apareceu Ninguém Nesse caso B Não haja Localidade Professor Que dá tenda Aos requisitos Estabelecidos No artigo 11 e 12 Desta Aulação Para a atribuição De extensão De cargo Horário Obrigatório Em localidades Com vigência De concursos Regidos Por editais Desta secretaria Deve ser Resguardar O número De vagas Estabelecidas No edital Depois, o terceiro A solicitação De cargo Horário Opcional E permitida É o documento Chamado Aegênia Deverá ser realizada Pelos professores Interessados De requerimento Padrão Estrada em ata Pela direção Da unidade de ensino No período De atribuição Das aulas E ou Quando surgire Durante o ano letivo Geralmente A gente faz No começo do ano Para encher O documento A solicitação De extensão De cargo Horário Então Você preenche No começo do ano Ou Assim que surgir A vaga Durante o ano letivo Pode surgir Uma vaga Extensão Aí você preenche Também O formular O servidor Ocupante De dois cargos O professor Somente Poderá assumir Exceção De cargo Horário Se no total Do número De aulas Semanais Não exceder 32 Aulas Semanais Escrever Desse limite As aulas Obrigatórias Por exigência Curricular Então não pode Atrapassar As 32 Aulas Você tem 32 Aulas Você não pode Pegar a extensão Que é o máximo Que permite Eu não achei O que eu ia falar Aqui A extensão De cargo Horário Será conceitida Ao professor De educação Básica Regente De aulas A cada Ano Letivo Cessará Imiditamente Quando ocorrer Então ela Vai ser Cedida Mas pode Cessar Quando acontecer Alguma coisa Essa aqui 1 Desistência Do servidor Então se ele desistir Lá Ele pode Tem as opções É obrigado A ficar A extensão Do cargo Horário 2 Redução Número de turmas Ou de aulas Da mesma unidade Que estiver Atuando Então se Fechou duas turmas Aí pode ser Perjudicada A extensão 3 Retorno do titular Quando a extensão Resultado E substituição Então se está lá No cargo Substituindo um professor Um colega Ele voltou Então acabou Aquele cargo Não tem mais O titular voltou Então você vai perder A sua extensão Também E aqui também Provimento de carga Exceto Na hipótese Inciso 1 Do parágrafo 1º Do artigo 21 Dessa resolução 5 Movimentação do professor Isso é muito importante Isso aqui Movimentação do professor Então se ele movimentou Também Ele vai perder Ele vai para outra escola Vai para outra localidade 6 Afastamento legal Superior a 60 dias Então se você pegou Uma testada Mais 60 dias Para a licença De saúde Consecutivos Ou não Que ultrapasse 60 dias No ano Exceto quando se tratar Licença e maternidade Então se você pegou A testada E passou 60 dias Você pode perder Assim sua extensão Essa é uma dúvida De muita gente Não sabe disso Você sabe disso Outra coisa Aqui pode perder A extensão Resultado Insatisfatório Na avaliação Do desempenho Individual Então se você tem um resultado Então se você tem um resultado Insatisfatório Na avaliação Do desempenho Você pode perder Assim sua extensão Do cargo horário Oitava Requisição das aulas Para o professor Efetivo Habilitado Com o nível curricular Específico Quando assumido Por docência Docente Não habilitado Você está lá Quebra um lugar lá Aí chega lá Um habilitado Aí você tem que ceder Seu lugar para ele E outra aqui Nono Ocorrência de faltas No mês Em número superior A 10% Da carga horária mensal Do trabalho Professor Nela Incluída A extensão Então se você Faltou 10% De toda a sua carga horária Mensal Você pode Sem perder Também sua extensão Bom, é o artigo 23 Aqui Ao assumir a extensão Do cargo horário O professor faz just Ao adicional De extensão Do cargo horário É o AEJ Adicional De extensão Do cargo horário Então Isso é de prática Outra coisa Aqui O AEJ Será pago Durante as férias Regulamentárias Com base Na média Dos valores Percebidos A título No ano Anterior Outro aqui Importante O AEJ Poderá integrar Mediante a opção Expressa do servidor A base De cálculo Da contribuição Previdenciária Então você tem a opção Toda vez que você Preenche o formulário De colocar A opção De descontar A previdência social Ou não O que é que isso Acarrega A gente Aí eu falo aqui embaixo Aqui Não tem o que é que isso Também né Artigo 24 A média Da cargo horário Exercida Por 10 anos Ou mais A título De extensão De jornada Ou de exigência Curricular Integra A cargo horário Do cargo Efectivo Professor De educação De educação básica Que tenha Completado As exigências Para a Aposentadoria Conforme Estabelecido No artigo 12 Decreto 46 125 2013 Desde que tenha Vido a contribuição Que trata O artigo 26 Da lei Complementar Então se ele Contribui lá Durante 10 anos Ele não optou Para contribuir O AJ Descontar Também A contribuição Presidenciária Então ele pode sim Usar isso aí Para a Aposentadoria Não sabe isso aí É importante Que a gente fique Atento Às informações A legislação Pertinente Bom então Gostou do vídeo Bom Se for interessante Para você Se você aprendeu Alguma coisa Informação Sempre fala Que a informação Sempre é bom Compartilhar a informação Aprender Compreender A nossa legislação Que é muito ampla E para não Perder Seus direitos Então por isso Que é importante Sempre faz vídeo Falando sobre Legislação E o pessoal Ainda insiste Em não saber Não ler As informações A resolução Tem que saber A gente tem que saber Se informar Porque Às vezes A gente perde O direito nosso Porque Por fora a informação Por isso que a gente fala Que a informação Hoje vale ouro Então vamos compartilhar Informação importante Como essa Então se você gostou De ouvir Não esqueça Deixe o like E se não sabe Quanto ajuda O canal Um simples like Se gostou Vai lá Sentou o dedo O like Já ajudou A gente Beleza E também compartilhando O vídeo Se inscrevendo No canal Se não for inscrito E também assistindo O vídeo Até o final Mais uma vez Nos vemos Um abraço Todo mundo Nos vemos Nos próximos Vídeos Tchau 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 Tchau.